O departamento de vendas, acho que em qualquer negócio, mas vou falar particularmente do negócio, o nome dos vinhos é fundamental, é aquilo que vai entregar o produto ao cliente. A parte das vendas tem que conseguir contar essa história de uma forma emotiva, de uma forma apaixonante, de uma forma que se aproxima das pessoas, por isso não é a venda pura e dura, não é como vender necessariamente um produto com cartaz, com preço, é exatamente longe disso, nós temos que sentir que somos parte do produto, por isso até acho que em termos de vendas nos vinhos, quanto mais próximos estivemos da terra, da origem por si só, melhor. Em relação ao Sales Shaker, eu estou radiante de fazer parte deste Key Panel neste dia, porque até para mim é ótimo poder-me começar a questionar o que é que estamos a fazer em termos de vendas na minha empresa e com a marca Quinta Bala Ana Maria, e por isso sem dúvida que acho que se tem que falar sobre este tema, percebemos onde é que podemos melhorar, acho que toda a gente que começa a trabalhar gosta de se capacitar de mais conhecimento e mais informação, e termos uma imagem global daquilo que é o negócio, e por isso vendo agora uma luz sobre as vendas, acho fundamental. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti